Eu vou ser muito rápido. Eu queria primeiro agradecer e dizer para os senhores que é uma satisfação muito grande que eu assumo essa missão de dar prosseguimento à discussão da revisão do modelo lançado aqui no painel da Telebrasil, antes daqui, ele foi lançado há algum tempo, pelo Garcia e pela diretoria que ele acabou de citar. Eu quero dizer também que eu estou muito satisfeito por ter convidado a diretoria que trabalhou com o Garcia, que é o Pauletti, o Genesino, que não pôde estar aqui agora, teve que sair, o Perrone, que está ali com a gente, o Birro e mais um representante da NET, que é o Mouzinho, que está aqui conosco, um representante das Móveis e o Fernando para a gente dar continuidade a esse trabalho. Eu tenho convicção absoluta que o papel da diretoria é muito importante, que o papel do presidente foi muito importante e continua sendo, no sentido de mobilizar todo mundo, mas eu estou mais convencido ainda que a participação como nós tivemos aqui hoje. Eu acho que o fato da gente estarmos todos aqui durante o jogo é uma demonstração clara da importância que nós estamos dando a esse tipo de evento. Eu acho que, em última instância, a responsabilidade para construir esse modelo e fazer com que essas discussões ocorram, ela tem um papel importante, conforme disse o nosso deputado do Parlamento, do Executivo e também da Anatel, mas eu acho que nós, como setor, estamos dando uma demonstração clara do nível de maturidade que nós temos a partir do momento que a gente consegue ter uma mesa como essa que nós temos aqui, onde nós sabemos claramente que a gente tem interesses em muitos pontos absolutamente divergentes. E eu acho que o grande objetivo do modelo, onde a gente consegue pôr o guerreiro com toda a história, o conteúdo e a capacidade que ele tem e a century com toda a metodologia que pode apoiar para que a gente faça esse tipo de trabalho, é para que a gente, não que nós vamos resolver os conflitos. Eu estou absolutamente convencido que, na maioria das vezes, esses conflitos são resolvidos ou pelo mercado ou por uma decisão política. Mas é muito importante que a gente os explicite e que a gente leve ao governo, leve ao órgão regulador e leve ao consumidor para que, de uma maneira ou de outra, a gente consiga fazer essa evolução. Eu, quando o Garcia me convidou, e de novo, quero deixar muito claro que eu sinto muito honrado com o convite, foi... eu só aceitei, e os senhores sabem, todos nós temos uma agenda absolutamente complicada e eu sei o quanto que esse tipo de atividade vai me tomar de tempo. Eu já participei da diretoria de um sindicato, que era uma coisa muito menor e muito menos complexa. E aceitei participar, porque eu acho que nós estamos construindo uma coisa fundamental para os próximos dez anos. Eu entendo que nós estamos meio buscando coisas. Cada vez que alguém sai e vai para o exterior, ou cada vez que alguém vê uma novidade, essa novidade pode se tornar uma agenda do setor, exatamente porque nós não temos um norte, um caminho definido. E eu acho que a iniciativa do Garcia, da diretoria, que os senhores todos abraçaram, é no sentido, e o Guerreiro colocou muito bem, não de construir o modelo, mas de definir o norte e ver e trabalhar para que as coisas evoluam exatamente nessa direção que a gente pode construir. Eu acho que aqui é um primeiro movimento, a participação das das associações, das operadoras, dos fabricantes. Eu acho que também é um primeiro movimento. Eu acho que está longe de ter sido suficiente para nos ajudar na construção e na elaboração e na discussão do que nós estamos chamando de modelo. Então, eu gostaria, antes de agradecer mais uma vez, de convidá-los a todos para continuarem com essa prontidão de resposta, porque, ao longo desse tempo, tanto a Century quanto o Guerreiro, liderado por nós, nós vamos continuar requisitando os senhores para que a gente possa, junto, ir discutindo, ir aperfeiçoando e buscando sugestões para que a gente possa levar para o Parlamento. Eu, inclusive, já marquei com o ministro Eunício, eu vou estar segunda-feira, às 11 horas, conversando um pouco com ele exatamente do que nós conversamos aqui. E eu tenho convicção que o que nós estamos construindo é uma coisa muito positiva e é muito importante que a gente possa, como alguém falou logo no primeiro dia, que a gente possa envolver as lideranças, porque é o caminho que vai permitir que a gente consiga implementar o que a gente tiver construído. Então, meu pai também dizia o seguinte, sempre que você for convidado para algum lugar, procure saber quem estava antes. E quanto mais competente a pessoa, mais complicado você ir para o lugar dele. Então, quero dizer que eu tenho uma grande admiração pelo Garcia, eu acho que é uma figura absolutamente ímpar que a gente tem. E eu tenho certeza que eu não estou substituindo, ele está indo para o Cintetelo Brasil e vai continuar nos ajudando. Tem a figura do Graciosa, que é uma figura também absolutamente ímpar e reconhecida no setor. E eu, que vim de um setor completamente diferente, estou muito satisfeito de poder ter sido acolhido pelos senhores e estar hoje nessa posição, junto com pessoas dessa qualidade que eu acabei de falar. Então, muito obrigado. Saiba que, com toda a minha determinação e disposição de trabalho, eu estou comprometido para a gente levar isso para frente. Obrigado, Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.